Eu não consigo vê-los, só me acolher. Então, está tranquilo. Tá bom. Bom, e aí, podemos começar? Sim, podemos. Uma breve apresentação. Quer dizer, também, de novo, o Marcos Horácio é uma pessoa que também dispensa a apresentação para os mais velhos. Mas é... Acho que, como tem estudantes, pós-docs e tal, sempre é bom falar um pouquinho sobre a trajetória da pessoa. O Marcos, hoje, é professor titular da UFMG, do Departamento de Parasitologia, e defendeu o doutorado dele no final dos anos 90. Foi isso, não é? Foi, foi. É por aí. Estou vendo já. O que eu acho que é interessante na trajetória do Marcos, se você olhar o conjunto dos trabalhos dele, eu acho que é a marca de perguntas de biologia clássica. Como é que esse bicho come? Como é que os diferentes com biologia comparada? Quer dizer, tem uma abordagem que é comparada. Como é que diferentes triatomíneos comem? Quantos comem? E o predador... Alguns trabalhos são... As perguntas são sempre relevantes. Alguns trabalhos com técnicas muito simples, observacionais. Outras com coisas assim que são... É meio de professor pardal, às vezes, como dispositivos para medir, contração, trabalho da bomba sibarial, o pulso, registro de pulsos da bomba sibarial. Quer dizer, é um cara que tem uma pergunta e diz assim... Aquilo ali é importante? Ah, então eu vou desenvolver um método para fazer. Isso é uma coisa que nem todo mundo faz. E é uma coisa interessante. Uma parte grande das pessoas, bom sentir, pessoas que fazem trabalho em alto nível, usam técnicas que estão estabelecidas. Pega uma técnica que eu vou escrever, eu monta e está ali. O Marcos Horácio, ao longo da trajetória dele, tem um monte de coisas de montar pequenas madrinholas, criar protocolos, protocolos de manutenção de órgão de barbeiro em cultura primária por meses, por exemplo. Coisa que ninguém faz. O cara vai lá e faz. Enfim, seja de desenvolver, conversando com o desenvolvimento de equipamento, com a parte eletrônica, de olhar, de ter um domínio de como essas coisas funcionam, com olhar, procurar entender a biofísica dos fenômenos naturais que estão envolvidos, de como o cara come, como ele não come, se é viscosidade, se é osmolaridade que está envolvido, o que é que está olhando, que são perguntas que as pessoas poucas vezes se fazem. Qual a velocidade com que esse bicho chupa sangue, coisas assim. E de uma abordagem que é de biologia experimental comparada, olhando diferentes parteiros, clebotomínios, estendendo para outros insetos, foi também gradativamente abrindo o horizonte dele, o que é uma coisa comum quando a pessoa... É comum, mas não é universal. Algumas pessoas fazem isso, por exemplo. O Álvaro, que deu o seminário passado, também mostrou esse padrão de chegar uma hora da carreira e abrir para mais modelos, acrescentar problemas etc. Algumas pessoas são focadas o tempo todo na mesma coisa. O Marcos tem essa característica também de olhar para o lado, de ir acrescentando modelos e outras coisas. E, de uns anos para cá, é um cara que olhou e disse assim, pô, esse negócio de biologia molecular e genômica é legal. Acho que vou pegar isso, vou aprender. E não tenho nenhum receio de pegar no meio da sua carreira, tendo uma carreira montada com outras abordagens, de entrar numa coisa que é um terreno difícil para quem não tem história. Mas acho que entrou, tem trabalhos bem legais, contribuições interessantes nisso, como, por exemplo, silenciamento oral, mostrando que é possível fazer silenciamento oral com a administração oral de SRNA em barbeiro. depois mostrando que isso pode gerar um barbeiro, pode ter um troço transgeracional, que pode gerar um efeito que dura meses de silenciamento, em alguns casos. Enfim, vários trabalhos que têm observações muito singulares, muito únicas. e acho que é um cara que tem dado contribuições pontuais que estão ganhando repercussão dentro da área e produzindo trabalhos que acho muito elegantes. E que tem essa marca de desenvolvimento de método mesmo, de ter um approach em coisas que são assim, eu quero ver como o cara costa, eu vou lá e injeto um corante florescente no cara e encosto o corante florescente. O default de qualquer um era produzir um bicho transgênico que espice uma GFP com um promotor, não, injeto florescente. Soluções simples que são eficientes, que botam, acho que é um trabalho... Se você for olhando, acho que o Marcos tem coisas assim que são lições para todo mundo em termos de... Poxa, isso aqui pode funcionar no meu modelo, isso aqui faz uma diferença grande, etc. Em biologia de barbeiro e de lobotomia, acho que tem uma contribuição realmente importante. Então, Marcos, é um prazer ter você aí. E vamos lá. Obrigado. Muito obrigado, primeiro, pelo convite do Genta e fiquei muito contente com as palavras do Pedro. Posso até acabar aqui, estou brincando. Obrigado, Pedro. Então, eu vou falar um pouquinho, escolhi para falar um pouquinho como as coisas se desenvolveram na mesma pergunta. Na verdade, a gente fica muito... Você pode habilitar a sua câmera, tá? Como que eu faço isso? Tem uma... No canto... Esquerdo, embaixo, deve ter uma câmarazinha, né? Que deve estar com uma linha vermelha em cima dela. Se você clicar, a linha vermelha some e a sua imagem aparece. Tem um negócio escrito Stop Video. Embaixo, do lado esquerdo. Deixa eu diminuir a tela aqui. Está lá, está lá. Está fechado. Ah, isso aqui? Isso. Aí, você... E aí, como que eu volto para a tela? Agora a gente está vendo a sua cara enquanto você fala. Não, isso é joia. É óbvio que o importante são os gráficos, mas são os resultados. Joia. E como que eu volto para a tela? Volta lá no share screen. No verdinho. Na parte de baixo. É porque tinha um... Como se fala? Não, você estava sharing a screen. Só que você escolheu a tela do Zoom para compartilhar. Aí a gente fica vendo a nossa cara. Aí é ruim. Não, não é ruim para... Para apresentar os gráficos. Está aparecendo a imagem? Minha imagem? Compartilha. Pô, cara. Então tem algum problema aí, cara. Não há de novo. Não, não tem jeito, não. Não, porque não aparece. Só aparece quando eu saio dessa tela e vou para o Zoom. Não, agora onde você está, Marcos? Desce o cursor na parte de baixo, do lado esquerdo, onde está escrito Stop Video. Habilita aí o seu vídeo primeiro. Para você aparecer primeiro. Bota aí. E é, cara. Está indo ou não? Está onde tem a câmera? Não aparece a câmera aqui. Oi? Oi? Alô? Oi? Oi, gente. Realmente não aparece. Parece só comandos no PowerPoint. Não, porque você tem que fechar essa tela. Ir para a tela do Zoom. Beleza, vim para a tela do Zoom. Na parte de baixo, onde tem a câmera? Aqui, eu vi. Aqui, eu vi. Esse Stop Video, depois vai para o Share Screen. Habilita o teu vídeo primeiro. Não, estou tentando, não está habilitando. Estou clicando. Não está clicando. Não está clicando vermelho. Não, é porque você está fazendo neuroticamente. Clica uma vez só. Beleza. Não foi, não. Clica outra vez. Está lá. Acho que deve ter algum problema. Vamos desistir dela. Vamos para o PowerPoint mesmo. Está bom. Foi mal, gente. Mas não aparece, não. Então, bota agora o Share Screen no verdinho. Vou tentar a última vez aqui. Agora foi. Foi, foi. Só que... Agora abre a tela do PowerPoint. Só muda para o campo do PowerPoint. Tipo, alt e tab. Isso, é isso. Perfeito. Beleza. Agora, modo de apresentação. Depois desse... Está certo, gente. Então, desculpe aí pela... É o queijinho. É o queijinho que faz isso. É. O queijo não está com controle de qualidade devido à pandemia. Está com... Não, mas beleza. Vamos lá. Então, vamos começar aqui. Agradeço muito o convite, as palavras do Pedro. Então, vamos falar um pouquinho do que a gente quer chamar a atenção, que é essa interação dos triatomíneos em dois sítios que a gente considera mais importantes, que é o sítio de alimentação e o intestino médio anterior. Então, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção aqui, esse slide, a gente é bastante conhecido, é que eu estava escrevendo um trabalho, uma revisão. E aí, numericamente, nós temos essa tabela do Ribeiro. Depois teve um trabalho do Man, que faz também com exodídeos. Então, considerando os artrópitos hematóficos terrestres, que você tem os ácaras e os insetos hematóficos, essa história não é nossa e é bem conhecida, que a hemotofagia surge várias vezes. Mas o que eu queria chamar a atenção aqui é o número de espécies. Se você considerar o número de espécies conhecidos com a diversidade de artrópitos, dá menos de 1,6%, que é raro. E aí é legal, eu acho legal quando você fala assim, tal coisa é rara. Eu não preciso pensar muito, né? Aí, quando eu estava escrevendo, eu falei assim, mas espera aí, o que é hematófago? Então, no estrito senso, hematófago são aqueles que se alimentam de sangue de vertebrado. Aí, por aí, mas quantas espécies de vertebrados terrestres? É quem está falando de artrópito hematófico terrestre. Tem os crustáceos, marinhos e tal, mas aqui a gente não está considerando eles. Então, se você considerar os artrópitos terrestres, você tem em torno de 33 mil espécies conhecidas. Você pega todos os vertebrados, tirando apenas os peixes. Então, dá 56%. Considerando que tem os artrópitos hematóficos que ainda não são conhecidos. E ainda mais a questão da sistemática do grupo, né? A vertebrado, basicamente, não tem mais, vai ser muito raro descobrir uma espécie nova. Muito pelo contrário, né? Até pelo nosso governo, vai desaparecer a espécie. E já tem uma sistemática mais solidificada. Então, esse número deve crescer. Então, é pouco ou muito, né? Realmente, eu não sei explicar, responder. Mas, parece que não é tão pouco assim. Só agora, no contexto, qual que seria a importância dos artrópitos hematófagos, boa parte dessa importância está nas doenças transmitidas por vetores, por artrópitos hematófagos. E, para ter uma ideia dela, mais do que a quantidade de morte, que é absurda. Então, se você pensar em doenças infecciosas, ela, a malária, né? Que é a mais importante em termos de prevalência dessas doenças transmitidas por artrópitos, ela é terceira. Vem logo depois da AIDS, HIV AIDS e da tuberculose. E o dado que eu acho que chama mais atenção, né? É que você tem mais da metade da população vivendo em países, em áreas de risco de pegar uma doença transmitida por artrópitos. E, em alguns lugares, mesmo no mundo desenvolvido, algumas dessas doenças estão aumentando. E aí mostra a dificuldade de fazer, né? Esse controle que passa um pouco pelo desconhecimento, né? A gente vai falar um pouco mais para frente. Claro que não somos nós que propomos isso, mas tem alguns estudos mostrando que parte é pelo desconhecimento, né? de fatores básicos da biologia, né? O que eles argumentam é que, muitas vezes, os modelos que nós usamos não refletem bem o que acontece na história natural, né? Do patógeno. Então, a gente está criando alguns modelos de laboratório, que só funcionam em laboratório. Eu não vou voltar a falar disso só porque isso chama bastante atenção. Por exemplo, no caso da leishmaniose, isso tem sido bem demonstrado, né? Você tem algumas formulações vacinais que só funcionam quando você faz a inoculação via seringa. Mas quando você coloca o vetor, essa proteção desaparece. Então, nesse contexto, né? É que a gente vai falar um pouquinho. Aqui, só para falar que a entomologia médica e veterinária, né? Ela surge, se você considerar outras áreas, relativamente recente, né? Com a descoberta dos vetores fazendo parte do ciclo evolutivo de vários patógenos, né? Começam, começam. E a gente termina aqui com o nosso Carlos Chagas, né? Eu brinco até nas aulas dizendo que nós somos filhos de Chagas. Mesmo que a gente não trabalhe, né? Especificamente com... com o tripanozoma cruzi, né? A nossa ciência biomédica está muito associada a ele e a descoberta dele. Então, esses hematófagos, né? Como basicamente eles se alimentam? Obviamente, né? Aqui a gente está pegando dois estereótipos e, às vezes, eles comem como dá, por exemplo. Mosquito é muito... Isso é bem relatado. Tem algumas espécies que, geralmente, geralmente os mosquitos comem diretamente do vaso, igual os barbeiros aqui, né? Então, ele coloca a peça bucal, ou seja, coloca a abertura do canal alimentar em contato com a luz, com o sangue que está na luz do vaso. Outras espécies não fazem dessa forma, né? Por uma série de fatores, às vezes, né? Eles argumentam muito peças bucais mais curtas. Eles só atingem, né? A parte superior da derme, onde tem os vasos, faz lesões naquela região, causa extravasamento de sangue, formando pequenas poças e se alimentam dessas poças, né? Como que a gente sabe disso? Isso, a maior parte do conhecimento de como esses insetos se alimentam vem da segunda, do começo da segunda metade do século passado, através de uma série de experimentos, de, perdão, um grupo de Lavopierre, Dixon, um grupo da Inglês, né? Se eu não me engano, da Liverpool Spool, que começou a utilizar modelos, procurando modelos de pele para examinar o comportamento alimentar, as peças bucais desses insetos durante a alimentação. Passou por uma série de modelos terminando, né? Em orelha de camundongo, que é praticamente usado até hoje. Bem, então, para que estudar, qual que é a importância de estudar esse comportamento alimentar? Basicamente, né? Se você considerar aqui o parasitismo, né? Sensos latum, né? Quer dizer, as doenças causadas por parasitos, não só protozoários, né? Mas do senso mais genérico, todo o parasitismo, a interação entre organismos, né? E essa interação, no caso das três espécies, quando você tem vetor artrópido, né? Vector Born dizia, são três espécies. E elas se encontram quando? Temporalmente. Durante a hematofagia do vetor, de maneira geral. Tem algumas exceções. Portanto, nesse momento, geralmente que o parasito, o agente geológico, ele circula entre esses dois hospedeiros, né? Então, é um momento crítico. E tem várias interações que fogem do que a gente vai falar aqui. Então, o que a gente vai se focar é parte dessa interação, né? Que é a interação do vetor com o hospedeiro vertebrado. Então, só para uma pequena introdução, esse é um momento crítico do vetor. Ele pode ser percebido, morto, mas é extremamente importante, né? Já que esse sangue é nutriente, vai depender do grupo, tem grupos que só se alimentam de sangue e tem outros grupos que, às vezes, somente a fêmea. Vai depender do grupo, tá? Mas, como o sangue entra como nutriente, sobretudo envolvido, relacionado com a produção de ovócitos, a produção de ovos, ele está muito relacionado com a dinâmica populacional, que a gente vai falar um pouco de barbeiro, tá? E também na capacidade vetorial. Também vamos dar uns exemplos mais concretos a partir de agora. Então, só uma pequena contextualização, a gente trabalhava com predador aquático. Aí, é uma brincadeira que eu faço, mas tem um fundo de verdade. Eu fiquei todo feliz, a gente trabalhava com atividade da saliva, de predador, bastante, a gente já era bastante interessado com o IC, jogava no coração isolado de cobaia, esse coração parava, estava todo animado. Tem que ter que a dissertação, a gente fez um pouco assim, tentou dar uma adaptação, falou que era controle biológico, e realmente, os predadores aquáticos podem servir de controlador biológico, pois eu sei que não foi assim, não era o objetivo central, a gente tinha que defender, eu sei que não foi muito, foi uma forma de, mas eu queria muito trabalhar com esses hemíferos aquáticos, sobretudo com a saliva que a gente estava trabalhando e tal, e aí eu fui barrado, e falei, olha, esse grupo não tem muita importância, isso foi no passado, é uma história antiga que eu espero que não aconteça mais, mas enfim, aí a gente teve que trabalhar com algo parecido, então a gente pegou o projeto e deu uma adaptada, onde tinha belógico, eu trabalhava com belostomatidio, que fazia predador, a gente botou barbeiro e fui muito bem acolhido pela minha orientadora, me deu, a doutora Liléia, me deu o maior apoio, e aí, o que a gente pode fazer? Então, só esse contexto, que o que não se sabia, o que era muito interessante, a gente não sabia exatamente como sabemos agora, mas já se sabia que o triatoma infestans era uma espécie exótica, e que durante o descobrimento da doença de Chagas, inclusive Chagas descreve como vetor, o chupão, era o panstrônge, mesmo isso, que era comum na parte do sudeste do Brasil, enfim, e o que acontece? A partir desse momento, começam a se fazer os levantamentos entomológicos, e tem essa história relativamente bem conhecida. Quando Chagas descobre, em LaSance, descreve o triparosão macruz e incriminam o panstrônge-megistro, não tinha nenhum relato de triatoma infestans em Minas Gerais. Tinha alguns registros em São Paulo, ali no sul de Minas, perto de Alfenas, e isso em 1909, 1900 e pouco. Passam-se um pouco mais de 30 anos, e você tem o estouro de casos de doença de Chagas, tem vários contextos, social também, mas não vamos entrar nisso agora, mas o que eu queria chamar a atenção é isso, que é uma espécie introduzida que, em pouco mais de 80 anos, ela domina o ambiente intradomiciliar no Brasil, sendo que, depois do inquérito que se fez em meados dos anos 70, começa o controle, e o controle, inclusive, é muito direcionado para a eliminação do triatoma infestans. Obviamente, os pessoal desintomólogos sabiam que, em alguns locais, o infestans nunca chegou, mas uma vez que você jogava inseticida, você controlaria a espécie, mas ficou muito claro a diferença da capacidade vetorial, que infestans era maior. Então, isso é estimativa por alto que, nessa época, 80% da transmissão que ocorria, basicamente, dentro de casa, teve essa mudança desse cenário, foi, era devido ao triatoma infestans. E vários relatos mostrando que ela não só chegava nas casas que tinham outras espécies, sobretudo, o panstrônio-medício como triatoma brasileiro, também tem registro, e, nos anos que se seguem, ela passa a ser predominante, inclusive, ela consegue excluir competitivamente. e só o último pano de fundo que eu queria chamar a atenção aqui, a questão é que tinha dois grupos, um no Brasil, o doutor Cris e outro na Venezuela, com o doutor Rabinovitch, que estudaram quanto de sangue os barbeiros podem tomar dentro de uma casa. e fizeram umas contas, eles compravam a casa das pessoas, demoliam as casas, pegavam todos os insetos que eles conseguiam coletar, perdão, pesavam e faziam uma estimativa. E aí, eles falaram o seguinte, olha, em torno de um e meio a dois ml pessoa dia seria espoliação devido aos triatominos, que por si só, considerando que naquela época, em algumas regiões, as pessoas tinham limitações nutricionais, isso é uma espoliação bastante importante. Mas, então, ficou esse número. Então, as duas espécies que atingiam maiores densidades relatadas, relacionadas, que era o triatomifés, que gerava em torno de Mambaí, onde foi feito esse tipo de estudo, mil barbeiros dentro de casa, em média, né? E rodinos também densidades bastante altas dentro das casas. E a gente, quando chega, sabe que panstrons medistas normalmente não atinge mais que 300 exemplares dentro de casa, que é demais, mas, enfim, há só um comparativo. Então, a primeira abordagem seria saber o seguinte, a disponibilidade de sangue dentro de uma casa está relacionada com o número de hospedeiros, de habitantes, que podem ser humanos ou os animais domésticos. A pergunta é simples, ou seja, a quantidade, o que determina a quantidade de sangue para um inseto hematófago sugar? A gente sabe, mais ou menos, né? Quanto que as espécies sudam? Perdão? Diga. Só, existem dados desse tipo para o ambiente silvestre? Por exemplo, numa toca de sei lá o quê? Não, não existe. Que eu saiba, não existe. Para saber qual é o grau de espoliação, me bota, porque esses bichos vivem muito em buraco, toca, essas coisas assim, coabitando com... A ideia é o seguinte, é que, normalmente, eu vou falar um pouquinho, eu vou voltar nisso, mas, normalmente, as espécies no ambiente silvestre, é muito raro você ver altas densidades populacionais. Então, essas espécies que invadiram a casa, isso é uma coisa interessante, né? Porque são 150 espécies, todas elas já foram encontradas naturalmente infectadas pelo parasito, as que não foram. Se você traz para o laboratório, dá um repasse infectante, elas se infectam, né? Mas, ninguém sabe por que algumas são capazes de invadir o intradomicílio e colonizar o intradomicílio. Essa é a grande pergunta, ninguém sabe, né? Uma outra perguntinha, só. O Infestans, lá na... no lugar de onde ele veio originalmente, lá na Bolívia, ele comia o quê? Qual era o... A vítima preferida? Ele é encontrado na região de Pampa, dos Pampas, tanto argentino, hoje se sabe, não só boliviano, argentino, paraguaio, e ele está muito associado à pedra, então ele estava muito associado àqueles roedores de pedra, né? Inclusive, tem pesquisadores, né, na história, que eu não sei dizer qual que é a vericidade disso, que o hábito de criar porquinho da Índia, né, pelo aqueles povos ali da... Andinos, e porque eles achavam, né, como no nosso galinheiro que acha muito barbeiro, lá no cobaeiro, né, não sei qual que é o nome popular que eles dão, é muito frequente você achar criatoma infestas. E tem toda uma história, assim, que eu nem gostaria muito de falar, porque não é minha área, mas que você ouve perda de heterocromatina, então pega alguns populações silvestres, tem toda uma história de adaptação, o que é muito interessante, mas realmente não é minha praia. Mas, enfim, só voltando aqui, desculpe, a questão toda era tentar entender por que o triatoma infestas tinha essa capacidade de ser um tsunami, pouco mais de 80 anos ele tomou o Brasil e é disparadamente o principal vetor. Então, né, a primeira pergunta era o seguinte, a disponibilidade de sangue é igual, né, para as diferentes espécies? e o modelo muito simples que era colocar os insetos para se alimentarem em camundongos anestesiados e não anestesiados e fazia, né, a comparação. Então, quando você colocava triatoma infestas, né, em azul você via uma reta paralela ao eixo do X, quando eles comem com o hospedeiro anestesiado, ou seja, todos os insetos comem o tanto que eles querem, né, no caso de triatoma e de megistros é em torno de cinco vezes seu peso inicial. Então, se você deixar o hospedeiro ficar, né, imobilizado ou não conseguir, né, se defender do ataque dos ectoparasitas, eles comem o mesmo tanto independente da densidade. Mas, quando você colocava, né, os barbeiros, aqui era um estrado perfurado, os barbeiros podiam subir, descer, você via que, quando você comparava as duas retas, você via que, no caso daqueles que se alimentavam de hospedeiro não anestesiado, você tinha uma diminuição com aumento de densidade, ou seja, de número de insetos por camundongo. E são espécies diferentes, tamanhos diferentes, comem quantidades diferentes, mas, comparando ela com ela mesmo, tem bastante diferença, porque você vê que o infestas come mais do que, inclusive, o controle, né, e por que que ele consegue comer mais? Porque o controle era só uma hora, e o outro experimento era 24 horas, então o inseto podia ir lá várias vezes, né, então, e você via que ele come mais até uma densidade de 10 insetos por camundongo. Já o panstrons-megiços, né, praticamente essa curva já começa, né, abaixo, a curva em que ele come, né, em cima de hospedeiro não anestesiado. A mortalidade também foi maior com o panstrons-megiços, então aquela história que a gente fica, que a interação, realmente funciona, e é o que se sabe. Ela foi feita basicamente em mosquito, né, trabalhos da década de 70, mas é bastante interessante, e isso chama atenção, e funciona, nesse caso aqui funciona. E é interessante que você olha nos trabalhos e eles falam que a competição, né, de barbeiros, quando você tem uma competição, né, intraspecífica pela fonte alimentar, ela não é uma competição, ela é uma competição indireta, uma competição sobre hospedeiro, ou seja, é uma competição de como ela é oportuna ao hospedeiro. E é legal, né, eu demorei a perceber isso nesse dado. Quando você pega, né, a coeficiente linear aqui, você vê que no caso do triatoma infestas, cada novo indivíduo que você coloca, né, numa situação não anestesiado, a média, todos os insetos perdem, em média, 1.9 miligramas. E quando você introduz, né, um pantrônio medício, isso chega a 3. Então, realmente, mostra que, de alguma forma, ele irrita mais. Então, né, se você pegar esses mesmos dados e, em vez de fazer a média, colocar, né, a somatória, isso fica bastante claro, né, que a quantidade de sangue que o triatoma infestas consegue uma mesma biomassa de camundongo é bem maior do que o pantrônio medício. É interessante, né, mas isso funciona. Você começa a botar inseto, né, na verdade, a quantidade total de sangue vai diminuindo, né, e isso está relacionado, a gente não sabia qual era o mecanismo que gerava isso, mas isso já explicava bastante coisa. Explicava, então, por que o triatoma infestas tinha densidades maiores dentro das casas, né, e por que também ele poderia chegar, quer dizer, quando ele chega, ele vem de fora, você já tem uma casa colonizada por panstrões medícios? É porque tinha alimento disponível que não estava disponível para o panstrões medícios. E como que isso se dá, né? Então, provavelmente, oi? Só, mas pode falar, pergunta aqui. Ela adora, mas me interrompa e tem a pergunta, pode fazer. Isso é o quê? O cara, porque tendo mais bichos, o camundongo percebe o cara, ou seja, é um problema de cognição e atenção do... Isso, isso. ...do cara, ou é alérgico? porque ele é picado por um e a picada pelo segundo já deixa ele mais irritado e aí o... Entendeu? Marcos, isso é bem interessante. Pode tentar? a pergunta do Pedro, Marcos. Claro. Esse, se botar, deixar o inseto no camundongo, o rato, mas ele não picar, tem esse mesmo efeito? Se tiver só a presença física dele ali? Eu não sei se, depois de um certo tempo, o camundongo reconhece. Agora, quando a gente ia fazer a contagem final, depois do tempo que deixava, era muito comum você achar, nesse caso aqui, basicamente só panstromegístico, é dividido no meio. O camundongo tem, ele começa a ter, desenvolver, o que chamamos de comportamento de grume, ele começa a se defender. A questão da alergia é interessante. Essas espécies, elas não são muito alérgicas. É interessante, porque você tem morte, inclusive o choque anafilático de algumas espécies norte-americanas que raramente são encontradas dentro de casa. Tem uma que é triatoma rubrofars... Como que é? Rubrofars. Cara, esqueci o nome. Que tem, inclusive, no norte do país, tem nas casas, mas o problema só dá quando tem enchente. Geralmente, estão associados com os ratos. Acho que é rubrovária. Desculpe, se não for, me desculpe. E, nesse caso, a saliva realmente causa uma reação, inclusive, severa de hipersensibilidade. Mas, geralmente, essas espécies não. Dessas espécies domésticas... Vou te fazer uma pergunta que estou lembrando aqui da... Estou lembrando aqui da... O primeiro seminário da série foi do... É sobre alergia, que isso é ausência de um alergeno ou tem algum inibidor, algum antihistamínico aí na... A saliva tem antihistamínico e outra coisa, a saliva atua inibindo. Então, todo mundo tem trabalho de triatomifestas, daquele grupo até do Volpe, que trabalha muito com o Flebótamo da República Tcheca, tem um trabalho bem legal, que ele vai injetando saliva, se eu não me engano, que é de triatomifestas. Eu não tenho certeza se é triatomifestas ou rodinos, não. Perdão, me fugiu isso aqui. E ele mostra que se você vai injetando saliva, ele viu que a proliferação celular diminui. Então, esses insetos eles inibem essa reação, né? Nesse caso. O Ricardo Nascimento orientou uma... Um doutorado que acabou, até para escrever o trabalho, mostrando isso, né? E mostrando que a saliva pode inibir essa reação. Foi um trabalho em colaboração com o grupo lá que trabalha com resposta imune, tanto celular como moral, ficou bastante bacana. Então, parece que é importante o inseto evitar esse tipo de resposta, né? Mas, enfim, podem perguntar, eu adoro isso e eu acho que enriquece a gente discutir. Mas a ideia aqui, voltando aqui na vaca fria, era o seguinte, a gente não sabia como isso era modulado. E nesse... Aí a gente correu atrás de tentar entender, né? Que uma possibilidade, a gente estava vendo que a saliva de triatoma infestans, ela funciona como anestesico local, né? Ela realmente inibe a corrente de sódio, né? Então, a primeira questão foi essa. Então, percebe menos triatoma infestas, irrita menos porque ele tem o anestésico. Resolveu o problema. Mas, quando você joga saliva de panstrons de magista, é o mesmo comportamento. Aqui é triatoma infestas, aqui é panstrons de magista. Panstrons de magista é até mais legal, em certa, né? Se você pensar puristamente em termos de fisiologia, né? Porque, quando você lava, você tem aqui o retorno, né? O nervo se recupera, não chega ao inicial, né? O potencial de ação inicial, mas ele se recupera. No caso dos triatomas, não. Isso é, provavelmente, aquela trializina, né? Do grupo da sida, do Rogério Amino, né? Eles mesmos mostraram que tem algumas espécies que tem e panstrons, no caso, não tem. Mas, enfim, não é a questão do anestésico por si só. Não estou dizendo que o processo dos dois é indolor do mesmo jeito ou é percebido do mesmo jeito. Tem um trabalho do Chris Scott muito bacana que ele fez com rodinos, se eu não me engano. Acho que fez com rodinos e infestes. Não tenho certeza absoluta, mas era muito legal que ele pegava voluntários, na época, isso era mais tranquilo, né? E aí pegava aquelas caixinhas de xeno e botava nos braços, nas pernas, e em vários deles não tinha inseto nenhum. Ou seja, a pessoa não sabia onde estava o inseto. E ele viu que, geralmente, quando reconhece ou percebe a picada, é no começo, né? Aí eu gosto de fazer essa analogia, que eu não sei se é muito apropriada, mas é igual, você vai para o dentista e ele vai aplicar o anestésico local, agulhada, não tem jeito. Então, todos eles têm a ponta do canal alimentar bastante fina, o diâmetro bem fino e tal, e deve ser para não causar esse tipo. Eu vou voltar a falar nisso num outro contexto, tá? Bem, então, o que a gente percebeu? Que a gente conseguiria, consegue relacionar o tempo, né, de contato, ou seja, o tempo que o inseto fica alimentando com a taxa de ingestão dos experimentos feitos com triatomas de vários estágios com vários hospedeiros, né? Para fazer esse ajuste, foi dividido, foi normalizado pelo peso inicial, que nesse grupo é em torno de 4,5, 5, vezes seu peso inicial. E o peso inicial é bacana porque ele dá uma ideia do volume do inseto e, obviamente, o inseto maior suga mais. Então, deu para ajustar. E aqui ficou claro o que acontece, né? Então, no caso, né, voltando no caso do Pansotrongelo e Tretomifestas, os dois se alimentam no mesmo horário. Então, tem experimentos que foram feitos, né, mostrando, criando essas duas espécies dentro do mesmo frasco, dando comida, os dois vão bem, quer dizer, não tem nenhum, nenhuma, nenhum produz, algum cheiro, alguma coisa que interfira no outro. Inclusive, né, o grupo do Cláudio mostrou que o fenômeno de agregação das fezes funciona para os dois. Então, são chegados, são colegas. O que acontece é durante a alimentação. Então, como que a gente acha que isso acontece, né? Então, a pessoa lá está dormindo, mais ou menos como um mosquito, pelo menos. Eu sou assim. Se tem um mosquito, ele come, você dá o braço, come logo. começa a aumentar, você acende a luz e vai matar mosquito. E no caso do barbeiro, ele depende, ele depende da espécie, né? Que está mostrando bem isso, que é tudo em camundongo, em hospedeiro, anestesiado, ou voluntário, né? No caso humano, enfim, que não se mexeu, ele tinha todo o tempo para comer. Então, aqui mostra quanto tempo ele demora mesmo para se alimentar nessa condição favorável do hospedeiro ficar parado. Então, nessa condição, eles chegam a ficar completos, né? Aumentando quatro, cinco vezes seu peso inicial. Mas o tempo necessário depende muito do estádio, né? Enfim, do hospedeiro. E aí fica fácil perceber o que acontece, né? Então, quando a densidade é baixa, as pessoas não percebem muito o ataque, A quantidade de barbeiros sugando, a pessoa fica praticamente, né? A maior parte das pessoas, mais tranquilo, o inseto consegue ter o tempo necessário para comer. Quando a densidade vai aumentando, esse tempo vai diminuindo. Então, é fácil ver aquelas espécies que se alimentam mais rápido, elas não vão ser afetadas, vão ser a última a ser afetada. Então, basicamente, né? Quando você pensa numa competição que ocorreu, a irritação é causada pelos insetos que estão alimentando, seja medite, seja em festas e tal. Mas, como isso, né? Qual que seria a questão legal disso? Por que que isso é fantajoso? Só uma questão matemática, só para raciocínio, né? Você podia normalizar dividindo a taxa de ingestão pelo peso inicial ou o peso inicial pela taxa de ingestão? A gente optou por isso, porque isso dá uma informação que não é muito útil, mas faz sentido. Essa razão, quando ela é 1, é o tempo que ele demora para dobrar de peso. Então, isso está dizendo, não está dizendo, mas isso chama atenção para que, independente do tempo que o infesto está se alimentando com qualquer uma dessas espécies aqui, ou mesmo medígicos, independente se o hospedeiro parou com 20 minutos, com 15 minutos, 10 minutos, ele sempre vai estar proporcionalmente mais bem alimentado. Porque a sua relação peso-massa por taxa de ingestão é menor. Então, não importa quando ele parou. Ele, desde que não consiga completar, ele sempre vai estar proporcionalmente melhor alimentado. E isso explicaria, então, porque ele é capaz de chegar e, inclusive, depois suplantar as espécies. E isso tem um impacto muito grande e vamos agora para o nosso tema aqui. É que a transmissão vetorial naquele momento em que você tinha altas infestações dentro de casa... Oi? Perdão? Desculpe? Vocês estão me ouvindo? sem estramos... Já que você parou, eu fiquei na dúvida agora. Pode perguntar. O infestant... Acabou. É o cachorro? Aquele lá tinha. O infestant tem uma relação menor. Eu não estou vendo o círculo mais para o alto. Isso quer dizer que ele também come menos proporcionalmente? Não, não. Isso aqui basicamente ele come todas essas espécies e os estágios... Adulto não. Adulto come menos, né? O adulto come duas vezes seu peso inicial. Mas as ninfas elas comem de 3,5 a 5. É porque ele é mais rápido mesmo. Simplesmente é isso. Por isso que ele termina antes. Então, aqui esse dado de tempo de contato, esses dados são experimentais, tá? Foram obtidos em experimentos em que se foi feito, pesou antes, pesou depois. Essa até brinca que é fase balança, fase que a gente só tinha balança para trabalhar e trabalhava com balança. Mas, enfim, a ideia, então, é que ele é melhor porque ele come mais rápido. E a ideia é por que ele come mais rápido? Qual que é a explicação? Então, se você olha o barbeiro se alimentando, mal comparando, você pode fazer analogia de uma pessoa tomando sopa. Você tem dois parâmetros mais relevantes. Um deles é o tamanho e o volume funcional da bomba sebareal que está ali na cabeça. Vou falar mais dela para frente. E o outro é a frequência das colheradas. Então, é tipo uma competição. E aí, os primeiros dados que a gente obteve, a gente também achou que resolveu o problema. então é fácil. Aqueles espécies, aqueles estágios, enfim, que têm uma bomba sebareal proporcionalmente maior, se alimenta bem. É mais eficiente para alimentar. Isso é verdade quando você está comparando a mesma espécie, você não tem grandes variações de frequência. Então, isso funciona muito bem, por exemplo, com o triatoma brasileiro alimentando humanos. você vê nitidamente que você tem uma correlação bastante forte entre a taxa de gestão e o tamanho funcional da bomba sebareal. E até legal, não vamos falar nisso, é um assunto que eu gosto, mas senão a gente não anda, é que aparentemente, eu já pedi para, tentei convencer algumas pessoas que mexem lá com microscopia para tentar mostrar isso, aparentemente você tem um crescimento, é um crescimento quando o inseto cresce, o crescimento é assimétrico, ou seja, ele cresce mais a massa do que o volume da bomba. E é esse crescimento assimétrico que vai, nesse caso, que você não tem grande diferença de frequência, que vai determinar o tempo de contato. E é interessante que o macho tem uma bomba sebareal mais ou menos do tamanho de uma ninfa de quinto, e a fêmea não, a fêmea é maior. Então, isso que vai determinar, a gente não consegue ajustar macho e fêmea exatamente porque a gente não consegue normalizar, já que as ninfas comem mais, mas no caso das ninfas, você vê que aquela que tem uma bomba proporcionalmente maior em relação à sua massa, o seu peso inicial, ele se alimenta melhor, ele tem uma performance maior e fica menos tempo sem alimentar. Aí tem várias implicações, porque eu não quero entrar nisso, não que é um assunto que eu gosto, senão a gente não anda um pouco. Mas, enfim, mostrando, então, o primeiro momento era isso, então, tudo bem, eu vou ver o tamanho da bomba, se barear o funcional, né? Como que eu vejo isso? Mais fácil. Pesa antes, pesa depois, vê o ganho de peso e divide pelo número de contrações da bomba que a gente vê por eletro. E aí você consegue ter uma ideia bastante boa. Por que boa? Porque eles dão muitas bombadas, né? No caso de Rogan, são seis, sete mil bombadas. Então, acaba que, apesar de ser meio tosco, você tem um dado que não varia tanto e dá para você determinar com uma certa precisão, tá? Mas, nem tudo, você vê que tudo que a gente acha não é tão simples assim, né? Então, comparando espécies de rogina, né? Que é chamado do complexo rogina prolite, são quatro espécies muito parecidas, robustas, incluídas, né? O problema até das colônias, que tinha que ver se não tinha mistura ou não, enfim, são muito parecidas essas espécies, é difícil identificar morfologicamente, você leva, né? Geralmente, tem que mexer com genitália ou técnicas moleculares, como Fernando Monteiro, né? Tem aplicado, né? Só chamar a atenção que saliva também separa, se você faz uma eletroforese não de natural, durante a proteína, você consegue separar também, não para esse contexto de separação, mas o contexto de entender a composição da saliva. Mas isso aqui mostra bem isso, né? Não basta você ter uma bomba se barear o grande, você tem que manter, conseguir manter essa frequência de bombado, né? Então, por exemplo, se você compara robustos, né? E prolícios, e aí é bem interessante o que eu falei, é um complexo com quatro espécies, uma é muito importante porque ela entra dentro de casa. Por que as outras não entram dentro de casa? Ninguém sabe. Mas em termos de capacidade alimentar, a gente comparou e é bem diferente. Então, por exemplo, rodinos robustos que tem uma bomba grande, né? 60 nanômetros por causa da bombada, nem foi de quinto. Em alimentador artificial, ele come que é uma beleza. Está vendo aqui, ó? Ah, não, perdão, isso é frequência, né? Então, é o produto da frequência. Mas ele não consegue manter a frequência alta como no alimentador em hospedeiro vivo. Então, quando você pega a taxa de gestão aqui, olha, no alimentador, ele consegue uma taxa bastante alta, bem mais alta, inclusive, né? Do que as outras espécies que têm uma bomba maior. Mas quando você compara em hospedeiro vivo, espécies com a bomba um pouquinho, bem, né? Um pouco menor, em torno de 30% menor, como rodinos nasultos, já consegue se alimentar em camundongo, no caso, melhor do que ele. Então, na verdade, não basta só a questão mecânica. Então, essas duas coisas, elas trabalham em associação. Uma coisa é a parte mecânica e outra coisa é a parte salivar que tem que trabalhar junto. É isso que a gente quer falar um pouquinho. e esse trabalho permitiu um dado que a gente foi atrás depois para explicar. Que a correlação que se obtinha entre o tempo de probing, né? O Zé Marcos, nessa época, já tinha mostrado que a saliva é importante. Quando você tira a glândula salivar, o inseto demora mais a achar o vaso, começar a alimentar. Com a redução da frequência de bombada. Então, o que é essa redução? A gente considera a frequência máxima, que é verdade, no alimentador artificial. E vê quanto em percentagem é reduzido quando esse inseto se alimenta. Ou de camundongo, no caso, nesse experimento, ou de pombo. E aí, chama atenção, quer dizer, até então, ninguém chamava muito, dava muita importância na saliva durante o período todo. era importante mais e era mais explorado para achar o vaso. E, na verdade, ele é importante para tudo que a gente vai tentar mostrar durante a apresentação. E é interessante, se você compara, você vê que o rós dos prolixos está bem na fita, ele é mais eclético, tanto em ave quanto em mamífero. A inclinação mostra que em ave é mais fácil comer. Porque em mamífero é verdade. quando você compara lá, estão mostrando que mamífero é mais complicado você conseguir fazer essa alimentação. Mas a gente não tinha muito como estudar. Então, a primeira coisa que chamou a atenção é a relação da saliva. Para que a saliva seja importante o tempo todo, ela tem que ser liberada o tempo todo. E ela é liberada o tempo todo. Então, é interessante, porque a gente usou vários fluoclomos e usamos infestas e ródinos. Não funciona para infestas. Mas para ródinos, a laranja de acridina funciona bem. E a gente viu que é sabidamente um marcador de ambientes ácidos. Então, eles passam pela membrana em ambientes mais ácidos, ganham carga e fica retido. E isso mostra uma diferença fisiológica. Apesar dos triatomínios serem da mesma subfamília, é que triatomínios restos são totalmente diferentes. Você não tem essa marcação como a gente vê em Ródio e quando o médio pH da glândula é um pH mais próximo do fisiológico. 7, 7,5. Diferentemente do Ródio. Mas, enfim, uma vez marcado dá para a gente fazer esse monitoramento. Então, assim foi feito na orelha daquela forma que fizeram há mais de 50 anos atrás. E aí, você podia ver a deposição da saliva. O que a gente vê é que na picada isso é algo que chama atenção. Agora, a gente está trabalhando com outros modelos. A gente está mandando agora um trabalho de CIMEX também com outros modelos como plebotomínio. Chama atenção a quantidade de saliva que é jogada na hora que o inseto toca a pele. A gente até acha que é para evitar a percepção, mas não sei. Mas é interessante mesmo essa quantidade de saliva que é depositada. Então, durante a movimentação das peças bucais, estamos... que o barbeiro se alimenta dentro do vaso em grande quantidade nesse momento. Uma vez que ele canula o vaso, que está o canal alimentar, e você vê saliva aqui dentro do vaso, então, você pega essa região aqui e vai analisando a diferença de cor. na verdade, a luminosidade das diferentes tons de cor. E você consegue fazer o gráfico mostrando aqui a movimentação devido à bomba se variava no vaso, que fica aquela vibração, e também quando a liberação de saliva. Inclusive, você vê a ingestão da saliva, você vê o pico aqui, então parte é ingerida. Então, dá para ver que você tem um ritmo diferente. Aqui você tem um ritmo de bolos, você libera muita quantidade de saliva, já aqui não, você tem o que nós chamamos provavelmente é o ritmo da bomba salivar. Então, ele saliva o tempo todo e vai alimentando. A ideia é que quando ele tem algum problema de alimentar, que ele para de alimentar, ou a frequência da bomba se varial, de sucção, diminui, há um aumento de saliva. Então, se a gente vê nitidamente isso, o inseto para de comer por algum motivo, rapidamente aquele vaso fica cheio de saliva. Então, a gente acha que é uma modulação interessante. Ele tem uma bomba salivar com a frequência mais baixa, mas saliva o tempo todo. E o que vai regular a quantidade de saliva que é depositada no vaso, que vai entrar em contato com o hospedeiro nesse momento que ele está no vaso? A eficiência da bomba de alimentação. Se ele está comendo bem, ele suga quase toda a saliva de volta. Agora, quando ele precisa da saliva, provavelmente, porque ele está comendo mal, aí aumenta uma quantidade imensa de saliva lá dentro. A gente acha que é um mecanismo razoável para fazer isso. Bem, ele saliva o tempo todo, então, a ideia era... Agora que eu vou começar a falar um pouquinho do sítio de alimentação. Então, além de muita saliva, o que mais acontece no sítio de alimentação quando você põe barbeiro para sugar em camundongos que nunca tiveram contato com outro barbeiro, outro inseto, eu não sei. A ideia seria, mas eu não tenho certeza se nosso biotério é bom o suficiente. Agora é, mas na época eu não tinha minhas dúvidas. Mas, enfim, então, aqui é como eles comem, né? Eles comem dentro do vaso e tal, e a ideia é saber o seguinte, durante a alimentação, além da saliva, o que acontece na microcirculação do ospedeiro? Então, o que a gente percebe, né? Isso é com rodinos em camundongo, é que a gente botava o inseto, deixava o inseto só picar, a gente não deixava ele alimentar a carne lá o vaso, ficava 30 segundos e tirava o inseto, né? E a gente tinha injetado um corante que ele é marcador de aumento de permeabilidade, né? Que é o azul de ívãs. E só onde o inseto saliva, né? Ali perto. Então, claro que ele fez um dano de vasos pequenos, mas não explicaria esse tanto de, como se fala, de link, de extravasamento, né? Do corante, né? E isso é uma tristeza nossa, isso é verdade, né? Por quê? Porque a nossa ideia era usar, né? Como nosso, a gente tem um microscópio de epifluorescência, é usar marcadores, né? Que no caso é Dextran, é ligado, não, perdão, é Fit Dextran, Dextran ligado à fluoresceína, que ele é usado para você evidenciar, né? A microcirculação, né? Porque esse Dextran é de um tamanho que ele normalmente não sai do vaso, então fica aquelas imagens lindíssimas, né? E a nossa ideia é que isso facilitaria pra caramba a gente estudar a circulação, a alimentação durante esse período. Era todos os insetos que a gente estudou até agora, dá um aumento de permeabilidade imensa, então, na verdade, a gente não usa, porque borra tudo, fica tudo corado, né? Ele extravasa e vai direto para a pele e aí, enfim, causa um modo de serviço, mas foi interessante para mostrar que realmente, né? Tem aumento de permeabilidade importante. E juntamente com esse aumento de permeabilidade, você vê um recrutamento tanto de plaqueta quanto de leucófito, que é típico, né? De uma resposta inflamatória. E é interessante, quer dizer, você não vê isso durante a alimentação do inseto, você pode até argumentar, não, mas é porque ele está alimentando, causa uma certa turbulência, mas assim que ele para, né? O sítio onde ele estava alimentando, você começa a ver agregado de plaqueta, leucófito, então, né? Com o passar do tempo, começa a ficar significativo, né? Quando você faz o controle, aqui a gente está vendo basicamente comportamento de leucófito, rolamento e aderência, mostrando então que é essa lesão que ele causa, tanto pelas peças bucais, ao entrar dentro do vaso, né? Qualquer tipo que ele alimente ou pull feeder ou vessel feeder não tem jeito, né? De colocar a peça bucal, abertura do canal alimentar juntamente com sangue sem romper os vasos. Então, ah, é isso. Mas no caso de barbeiro, ele fica 40 minutos, dependendo da espécie, do estágio e do hospedeiro, obviamente, com as peças bucais, né? Dentro do vaso, em íntimo contato com o endotélio, né? Então, essa é a ideia que a gente vai desenvolver um pouco. Como eu falei, eu não vou ficar falando muito de parasita, até porque a gente tem uma experiência pouca, muito pouco em trabalhar com parasita também. Mas só chamar atenção que é esse o sítio em que o parasita chega, né? É esse sítio de guerra. Então, a história natural desses patógenos é chegar no local próximo, muitas vezes, saem com a saliva ou eles interrompem, né? Causa regurgitação, perdão, regurgitamento, sai junto com o material que é regurgitado, ou muitas vezes, no caso do barbeiro, isso pode acontecer, a pessoa coçar, colocar no sítio de alimentação. Então, esse é o sítio de alimentação, né? Perdão, esse é o sítio, primeiramente, que os parasitos, os agentes geológicos chegam. E o inseto, vocês viram, joga muita saliva aqui, Modula, a gente aqui estava vendo que esse recrutamento, essa reação inflamatória fica exacerbada depois que ele para de jogar saliva, que ele para de alimentar. Então, é esse o cenário. Então, eu não vou falar nisso, mas eu estava comentando, né? Esse é um problema que agora está sendo resolvido. todo mundo está voltando a criar inseto, dada essa importância. Tem vários trabalhos mostrando, mas foge um pouco do nosso contexto. Mas o que chamou atenção nesse trabalho para a gente, na hora que a gente estava vendo? É que você via que o achado na microcirculação mais, vamos dizer assim, chamava mais atenção é a vasodilatação. E, sabidamente, essas nitroforinas são carreadoras, vou mostrar para vocês, de óxido nítrico, que é um potente vasodilatador. Mas o que chamou mais atenção foi que a gente acabava o experimento e a gente vê que essa vasodilatação era meio que persistente e parece que ela se espalhava pela orelha toda, né? A gente usa aqueles camundongos, né? Hairless, que, enfim, não tem pelo. E aí você, quando a gente, né, matava e sacrificava, perdão, e às vezes, com curiosidade, abrir, você via uma vasodilatação meio que sistêmica e não entendia. Por quê? Porque, né, os trabalhos, né, do Ribeiro, que descreveram brilhantemente, né, essa atividade anticoagulante, descreveram as nitroforinas. As nitroforinas, né, são aquelas moléculas em forma de barril, né, de hipocalinas, que ela tem um M, que é onde se liga o óxido nítrico, que é um potente vasodilatador, mas ela também, né, a nitroforina 2 é responsável pela atividade anticoagulante da saliva de ródinos, e também, depois que ela solta a nitroforina, ela tem a afinidade para a estamina. E aí, voltando àquela pergunta do Pedro, né, por que que, às vezes, a pessoa não tem reações mais severas dada a quantidade de saliva que é deixado lá, por que? Essa é uma das atividades que, né, vai impedir aquela, né, degranulação de, o efeito da estamina liberada por degranulação de mastócio, perdão, né, que vai causar aquela coceira, aquele prurido, né. Então, as nitroforinas, isso é vários trabalhos, né, mostrando o grupo do Zé Marcos, e depois vários grupos usaram como modelo, mostrando que as nitroforinas, né, na tribo rodinine, mas no ródinos, ela é a proteína predominante, são várias, tem até sete já descritas, mas tem quatro, a um, dois, três, quatro são mais abundantes e em grande quantidade, né. E aí, a característica da nitroforina, uma vez que, perdão, do oxo nítrico, uma vez liberado, é que o oxo nítrico é muito estável, né, em solução aquosa, a duração dele é milissegundos, então ele reage rapidamente, vai a nitrito, né, nitrato, e isso ficou claro nos primeiros experimentos do Zé Marcos que ele pegava, né, artéria, a horta, de risco de aorta, o artes dele, pré-contraído com noradrenalina e jogava, e você via, né, que a vasodilatação é dose dependente, mas ela é, ela tem uma duração curta, né, então, a ideia, então, como a gente conseguia ver o que que modulava aquela, a vasodilatação persistente que a gente via nos experimentos, naqueles experimentos, muitas vezes, era só um barbeiro com uma linfa de quinto com um camomão, e a gente já via essa vasodilatação persistente, né, e aí, a ideia, eu vou dar uma voltada aqui, depois eu volto para lá, né, eu ia mostrar isso, até por isso que atrasei um pouquinho, eu não consegui salvar umas imagens, a gente, antes de aposentar, uma das coisas que a gente quer fazer, é a gente validar o modelo de coração de ródios, é um modelo bacana para ver esse tipo de coisa, que mexe com o canal, por exemplo, você que joga saliva de tratomifestas, para, saliva de ródios prolíquios, para, só que ele tem que ser validado isso, inibidores de canais, que canal está ali, enfim, mas a gente sempre começa a trabalhar porque é um modelo super simples, você abre e põe salina e ele dura horas batendo, então é um modelo bastante útil, e a gente começou a padronizar lá, mas vamos falar aqui, né, já se sabia que o grupo do Zé Marcos mostrou, é que no ambiente da gluna salivar com pH baixo em torno de 5,5, 6, esse óculos nítrico ele está preso com alta afinidade, né, com as nitroforinas, e essa afinidade diminui na hora que esse pH aumenta, diluição também, mas basicamente que esse pH aumenta, e aí ele libera, né, e, então, como que a gente mimetizou isso, né, a gente mimetizou fazendo um tampão de pH baixo, né, e injetava extrato na veia da cauda, isso é veia da cauda, isso, intravenoso, e aí você via aquela vaselatação, né, em vários locais, mas a gente monitorava na orelha, a gente ficava observando a orelha, né, e via que você tem esse aumento, né, e esse aumento ele só ocorre quando você tem, né, as nitroforinas carregadas com óculos nítrico, e que a gente usou, então, como controle, aí volta para cá, né, a gente usou a silenciar tanto a nitroforina, mas nesse caso aqui, mostrando que é o carreador, né, mas também a oxonitocintase, ou seja, a enzima que vai produzir o oxonitro, que está, né, que se saiba até agora, está no citoplasma da célula e que produz o oxonitro que vai ser, vai se ligar, então, ao grupo M das nitroforinas e vai ficar estocado lá no PHA, interessante a mudança de cor, então, você tem um fenótipo tanto do silenciamento da nitroforina que fica mais claro, quando se silencia o oxonitro, que a gente não sabe ao certo porquê, se alguém tiver uma ideia, até a gente gostaria de saber essa mudança de cor. Eu entendi isso, isso aí é NO sintase? Isso. Isso é interessante. Mas ele devia mudar o tom de vermelho, né? Não, ele muda para essa cor, eu não sei porquê, vermelho é a nitroforina, né? Então, assim, ia mudar ligeiramente, porque a nitroforina carregada com o oxonítrico, a diferença é de 404 para 422 nanômetros. Eu, por exemplo, certamente não consigo perceber isso. Eu estou brincando, isso porque o Zé Marcos falou que percebia, percebe, né? Eu sou um cara meio tosco nessas coisas, não percebo, não. Mas eu acho fantástico, mas, assim, essa diferença seria essa, né? Você teria carregado ou não? Então, a ideia é que ela ficasse bem parecida. Isso aí é cor de M livre. Isso é? Ou o M não está entrando, ou na ausência de NO, o M não entra na nitroforina, ou que a nitroforina sem o NO, na glândula salivar, não é estável. Então, ela desnatura e o M pula fora. Eu gostei disso, não vou abrir aqui, mas a gente está com muita... Deixa eu mostrar aqui que vai ficar mais fácil, que eu quero mostrar. Primeiro desse experimento, esse experimento foi até a ideia da Rafaela, porque a gente estava trabalhando com a Alessandra no doutorado dela, você falou até da banca dela, com o Rangelhi, e, obviamente, o óxido nítrico, ele tem, né, ele é usado também como resposta, né, contra patógenos, contra infecção. Só que, quando ela me falou, eu sempre erro, né, essas coisas. Eu falei assim, vai matar o bicho, porque o óxido nítrico não está só na glândula salivar. Ele é importante para a resposta imune, ele é um meio neurotransmissor, insetos, o bicho vai morrer. Não morre. É impressionante isso. Fica meses silenciado. Mas o que chama atenção é a quantidade da expressão, né, em termos de ordens, duas ordens de grandeza maior na glândula salivar que no resto do corpo. E mantém silenciado lá, né. E, agora, voltando à história, a gente está trabalhando com uma CIP de glândula salivar que tem esse mesmo perfil. Ela é encontrada em vários lugares do corpo, mas na glândula salivar é altíssima. e é uma coisa que a gente não conseguiu fazer por uma série, né, até por incompetência, provavelmente, mas eu acho que tem uma conversa de M de um lado para o outro. Então, foi legal isso que você falou, né. Eu acho que um é doador de M para o outro. Mas, enfim, vamos ficar. Depois a gente conversa, se você tiver interesse. Mas vamos voltar aqui. Então, você consegue silenciar. Então, basicamente, né, para ser sincero, a gente não precisava nem muito de silenciado aqui. Mas chamando a atenção, né, que você, em certas situações, você consegue que essa saliva, né, ela permaneça. E por que que ela permanece, né? Então, é outro grupo de experimento. E esse grupo aqui, a gente padronizou tudo em coração de ródino, né, até mostrar os resultados e tal. O que a gente fez? É como você injetar coisa em mamífero, né, você tem a hemostasia, você tem um controle. Você padronizou em coração de ródino. Como assim? Padronizamos tudo em coração de ródino. A mesma coisa que eu vou explicar aqui. E surgiu a ideia lá, né, a gente começou trabalhando com suoro. Então, o que a gente fazia? A gente preparava o extrato, é muito tosco. Pega o extrato de glândula salivar, você retira a glândula inteira e você macera ela junto com uma solução de BSA sozinho ou BSA com a PBS, perdão. PBS sozinho ou PBS com BSA, né? E quando você ou faz no soro, né, ou faz no plasma. Quando é soro, plasma, ou tem BSA, a atividade permanece paralisante. E aqui é vasilatadora. Aqui, né, no final, a gente já até aprendeu, a gente já até sofisticou. Para não ter que fazer vários controles de injeção, né, o que a gente fez? A gente fez, foi, a solução era a mesma, só que a gente rompia a glândula salivar só no PBS. E dois minutos depois, a gente via e botava o BSA. Então, no final, a solução é exatamente a mesma. Só que, a diferença é que, no experimento, né, no teste, a gente macerava a glândula já em presença de BSA. E, né, no experimento, no controle, a gente adicionava o BSA para ficar, né, na concentração final igual dois minutos depois, né? E aí, aí é estudar. Então, você vê isso. Quando você faz isso, né, na hora que você estoura a glândula, na presença de PBS, perdão, de PSA, a atividade se mantém. você joga lá na cauda e a gente monitora lá num vaso da orelha, você vê que o vaso dilata. Quando você, né, estoura só em PBS e joga o BSA três minutos depois, você perde a atividade, né? E aí, a gente usou, o pessoal gosta, né, de silenciado, né? Então, a gente usou silenciado para dar um ibopezinho. Então, a gente fez silenciado tanto para nós como para nitroforina e o resultado foi o mesmo, né? A gente só viu o resultado quando a gente usou um gene específico, no caso, lá a gente agora usa o da queratina, que não é, né, que não é expresso, incerto, e a gente viu que nesses dois, ou por não ter o carreador, né, a glândula aqui clarinha, ou esse que não tem a enzima que vai originar o óxido nítrico para as nitroforinas carrear, que tem esse fenótipo aqui, né? E o quer tem, você não consegue perceber nada no fenótipo da glândula, como é esperado. E aí, qual que seria a explicação disso? Então, o resto é a ideia, então, né? Então, olhando, tem uns trabalhos mostrando que, às vezes, septicemia, você tem, né, a vasilatação, a inflamação e tal, e eles começaram a mostrar isso, que a cisteína, o grupo tial de cisteína, de maneira geral, é capaz de se ligar ao óxido nítrico. E ele estabiliza o óxido nítrico. Tem trabalhos em mamíferos mostrando isso. Então, esse óxido nítrico que é ligado, ele é liberado aos poucos. Então, o que a gente tem, né, preocupando nesse trabalho... Isso é formação de hidroso de óleo? Isso. E aí, o que a gente está propondo que é novidade, que a gente acha que é novidade, que a gente não tinha visto, é o seguinte, que você tem uma interação, né, inclusive molecular, entre a saliva e, né, por exemplo, esse é um exemplo, pode ter outros que a gente desconhece, enfim, com moléculas do despedeiro. Então, a ideia é essa, né, que na glândula salivar, pH mais baixo, as nitroforinas estão fortemente ligadas ao óxido nítrico. Na hora que ele saliva na pele, né, a pH fisiológico, você tem uma intensa liberação do óxido nítrico. Parte dele vai, né, vai interagir, causando relaxamento, causando aumento de permeabilidade e tal, só que uma parte dele se liga à albumina que está presente, nesse líquido intestinal, formando a nitrosa albumina e essa nitrosa albumina manteria a vasilatação, liberando aos poucos. E aí, né, só para uma parte aqui, porque a gente está conversando aqui, a minha ideia inicial era para uma das coisas aí, frustrações, entre aspas. Na hora que a gente viu que a saliva de alguns barbeiros, ele tem uma anestésia para o local, pô, é vantajoso ter isso, é uma coisa que é meio, assim, a gente acha assim, pô, é bastante vantajoso ter. E quando a gente fazia o ensaio com o Rod, a gente nos não via, né, mas o que a gente fazia na época? A gente pegava e macerava a glândula salivar diretamente no loco, sei lá qual que era o meio que a gente estava usando, dependendo da preparação e aí a nossa ideia aqui é mostrar que essa nitroso, né, albumina formada, ela, ela, e tem trabalhos mostrando que ela é capaz de viver canal de sódio. Então, a gente está esperando a pandemia passar para a gente, né, fez um contato com o pessoal lá, colega nosso, que mexe com canal de sódio, né, express canal de sódio, vários tipos de canais e células, para tentar mostrar isso, né, enfim, mas a gente achou interessante esse fato e pode, né, outros insetos, por exemplo, sim, quem está estudando também, tem uma nitroforina um pouco diferente, mas parece que ela carreia dois oxos níticos, um no M e um no grupo tiol que ela tem, né, enfim, tá, bem, então aqui vamos para a segunda parte, ou aqui me delongando muito, eu posso parar, não precisa ir até o final não, porque já tem uma hora e meia, vou terminar em 15 minutinhos, pode ser? Oi? Tudo bem? Tudo bem? Como é que estão esses grupos tióis na superfície dessa nitroforina? Vocês olharam para isso? Eu não olhei, mas já tem, inclusive, essas nitroforinas, elas já foram análise de cristal, eles sabem bastante coisa sobre elas, só que a gente não olhou esse tipo de detalhe, não. No caso da nitroforina de ródinos, aparentemente, cada nitroforina ela só carrega um oxonítrico no grupo M. No caso da nitroforina, que é totalmente diferente de insímex, que lendo os trabalhos do Valenzuela, do Ribeiro, eles acham que tem duas, uma seria no M, no grupo prostético dela, e o outro seria numa tiol dessa. Mas aí eu não sei exatamente qual que é a posição dela e tal. No caso da albumina, ele sabe exatamente qual que é a posição dela, mas de cabeça assim eu não sei. Tem vários, mas aqui está mais na cadeia mais lateral, mais exposta, ele sabe exatamente o que é, quais são e qual que ele deve ser o alvo de ligação. Mas eu não saberia não logo dizer assim. Por que eu estou perguntando isso? Por causa da cor da glândula salivar que você tinha mostrado, e eu tinha pensado aqui até no status redox do M. Essa mudança de cor pode ter a ver com isso. E isso pode estar sendo influenciado exatamente por essa nitroforina, estabilização do M, para manter aquela cor mais avermelhada. Não, não, tem esse processo, tem uns trabalhos que eu não saberia dizer porque, como não é muito a minha praia, eu leio e tal, mas tem sim. Eu acho que ferro, não, tem ser férreo e tal, tem ser bem estudado. Ferro e ferro. Eu não sei. Eu, eu particularmente não sei de cabeça. Mas com certeza tem. Eu agora estou interessado na questão de compartilhar. no possível compartilhamento de M com outras M-proteínas lá. Mas enfim, aí eu vou aprender com vocês, vou atrás de vocês para aprender um pouco mais sobre isso. Então aqui, só para contextualizar, vou terminar daqui a pouquinho, 10 minutinhos e eu termino. Só para mostrar o seguinte, esse é um trabalho que a gente fez silenciando a M-proteína, perdão, nitroforina, de Rode nos prolixos e colocando ele para alimentar. e o que a gente viu, obviamente, que o inseto quando é silenciado e se alimenta na pele, ele perde performance, ele tem que picar várias vezes para achar o vaso, mostrando a importância do vaso latador e não só disso, porque aqui a gente silencia tudo. No trabalho que eu acabei de mostrar, a gente fez também só silenciado para nós. o resultado é bem parecido, você não vê tanta diferença assim não. Parecendo que nesse momento que a gente está avaliando nesse sistema que é um sistema que é em vivo, que tem uma dispersão grande, a gente não viu tanta diferença do silenciado para o carreador, que é a nitroforina, para o silenciado para a enzima produtora do óxido nítrico. Mas eu queria chamar a atenção só para duas coisas aqui, o número de picadas, mas o que é mais importante, uma das coisas mais importantes, que é a taxa de ingestão. Você pega o inseto, pesa antes e depois, não precisava de muita coisa para isso não. E você vê que o silenciado perde basicamente só quando ele está se alimentando na pele. Na hora que você coloca para ele se alimentar na veia da cauda do camundô, aquela veia grande, bem na base da cauda, você não vê a diferença. E isso é meio, hoje é mais fácil de explicar. O vaso maior, você tem até outra regulação da pele, tem toda a regulação pequena. Então, o estresse causado pela movimentação da parede, pela bomba sibarial, tem vários trabalhos mostrando que, inclusive, o fluxo que é laminar vira turbulento. só fazer isso você faz com que as células do endotelio passem de um estado de evitar anticoagulação, um estado que ele evita vários mecanismos ali, para um estado ao contrário. Quando ele é ativado por várias, por lesão, por variação de fluxo, liberam a seres mediadores que vão levar a coagulação, agregação, enfim. Então, o inseto tem que estar ali o tempo todo. Então, um dos sítios importantes seria esse. E aqui, eu vou falar rapidamente, mas é interessante, porque eu falei o seguinte, então, eu vou alimentar todos os insetos na base da cauda e eles vão comer muito bem. Marcos, o resultado anterior, para mim, você falou algumas vezes, parece que tem pouco. Pouco? A minha impressão é que o que dá a maior diferença é o tempo de contato, não é? Isso, é o tempo de contato, mas aí é o tempo de contato, né? Pede a taxa de gestão pelo tempo de contato total. Ele tem uma... A gente não quis chamar a atenção disso, porque isso eu botei mais para introduzir a segunda parte, mas quando você olha, você vê que a bomba se varial, dos bichos silenciados e comem na pele, ela para, ela fica arrítmica, quer dizer, quando ele está comendo direitinho, você tem a distância entre os picos, a frequência é bem certinho, então mostra realmente dificuldade, então ele tem dificuldade de comer, então ele fica mais tempo para conseguir o mesmo tanto de sangue, já que se você deixar, eles comem bem até o final, com dificuldade, é menor, mas não é significativamente menor. E você vê... Mas no mundo real, isso é toda... No mundo real, isso é toda a diferença, né? Isso é toda a diferença. A verdade, ter posição a um cara muito maior que ele é... É não, esse é o risco, é o risco. Por exemplo, outro risco imenso é essas picadas, né? Como eu falei para vocês, a picada, o momento de perfurar a pele é o momento que, geralmente, as pessoas percebem mais, relatam a percepção maior, no caso de barbeiro. Então faz toda a diferença. E esse é exatamente, né, que começou até o... A genialidade da percepção do Zé Marcos, né? Porque os primeiros trabalhos com mosquitos, você cortava o ducto da glândula salivar, o cara não via diferença nenhuma. Falava assim, saliva serve para causar alergia, basicamente. Aí o Zé Marcos tira as glândulas salivárias e se você deixar o barbeiro sem glândulas salivárias, ele acaba comendo. Só que ele demora mais, tem toda essa... Que é o que faz a diferença, que passava em branco, né? E é essa a diferença, enfim, que é fundamental. Aí, na hora que você põe num grande vaso, você não vê tanta diferença assim. Mas, isso vale para todos? Aí eu falei, pô, que legal, né? Aí a gente botou... Só vou introduzir aqui e falar o final, senão fica muito longo. Desculpa, é porque eu gosto desse assunto e te deixar o que eu estou falando. Mas, basicamente, é o seguinte. Aqui, então, é na veia da cauda. Então, se você pega, por exemplo, a espécie que comem muito bem, como C, triatoma em festas, aqui é a frequência da bomba, aí você vê isso aqui, essa variação de cor dá o número, a frequência naquele, quanto mais vermelho é que tem mais frequências naquele espaço, que, no caso, seria a bomba, basicamente, que a gente está medindo. A ideia era ver só a bomba, mas tem uns outros ruídos e tal, mas, enfim. Então, você vê que ele come bem quase até o final, está totalmente cheio no final e dá uma rateada e para. Pode nos... Vai reduzindo muito pouquinho, né? Agora, quando você vê brasiliense, um pouco mais da metade, do tudo que ele pode comer, ele já não consegue manter o seu bombeamento. E isso é revertido quando você trata com heparina. Então, antes de botar o inseto para comer, você injeta um anticoagulante sistêmico e aí ele fica um rode, olha que beleza, um rode no sentido de manter a frequência dele. Tem frequência diferente, tamanho de bomba diferente, mas, enfim. então, isso chamou atenção, né? O que que isso, né? Como isso funciona? Então, só para acabar aqui, né? Qual que é a outra ideia? A outra ideia é que isso ninguém chamou muita atenção. Então, se você perceber, tem vários trabalhos mostrando, comparando bombas biológicas com bombas construídas, artificiais. E o que eu queria mostrar para vocês é que uma vez que o inseto resolveu o problema lá na pele, né? E começa a bombear, como sempre, eu achei assim, então agora está tranquilo, agora resolveu. Não, né? Então, você tem que perceber que quando a gente vê um rodinus, né? Um teatoma, um teatominho comendo, o sangue fica estocado nessa primeira porção do intestino anterior, né? Tem uma válvula aqui, enfim, que ele fica aqui armazenado. Então, quando o inseto começa a se encher, Você cria uma, apesar de ter, né? Uma válvulazinha aqui, você cria uma coluna única de líquido. E é uma coluna de líquido, o líquido você não consegue comprimir. Então, isso quer dizer que qualquer resistência que você tem na coluna de líquido, ele é transmitido por todo o líquido. Então, né? Esses trabalhos mostram que o problema de bomba, um dos problemas, tem vários, Nas bombas, tanto as artificiais como as de insetos ou as biológicas, está relacionado com algumas propriedades de líquido que a gente não leva muito em conta, como a viscosidade e densidade. Então, só para terminar aqui, que eu queria passar nessa chamada do intestino, que eu acho que eu nunca consigo falar porque sempre fica para o final, estou brincando. Mas, enfim, é que uma vez que o sangue entra no canal alimentar, aquilo tem que ser traduzido para a bomba como mecânico, como qualquer bombear qualquer outro líquido. e o que a gente começou a ver é que tanto atividade manter o líquido não coagulado, manter a viscosidade baixa do líquido durante o bombeamento, que isso é importante, essas coisas têm que acontecer muito rapidamente, senão não impactaria durante a alimentação. Então, eu vou terminar aqui só chamando essa atenção e só chamando a atenção da importância da gente para o Artur Wint. Na época que a gente estava fazendo isso, a gente estava conversando com a Tanaka, com a Sida, lá, e a gente estava com um problema que a gente não conseguia, estava com um problema de ver o fenótipo do silenciamento em glândula salivar. A gente via redução do mensageiro, mas a gente estava perdendo muito tempo e tinha que apresentar relatórios. Aí, conversando com a Sida, a gente até falou com ela, vamos matar então esses bichos por fecaloma, vamos silenciar as proteínas que você trabalha, que são anticoagulantes, inibidores, entre outras coisas, de trombina, e o bicho vai morrer. Enfim, o bicho não morreu. Depois a gente viu que é uma coisa que a gente tentou fazer também, que é uma coisa que a gente não conseguiu fazer também, um trabalho na Nature em 63, mais ou menos, estava nascendo, que ele fala que rogues prolíte, quando tem coágulo, ele começa a expressar plasmina no intestino médio anterior, é uma coisa interessante, e a gente viu que às vezes acontecia ou não, quando a gente silenciava o anticoagulante. então o bicho não morre, mas aí a gente viu que o bicho come menos, e aí eu achei que ele comia menos por causa da manipulação, na época a gente dava duas injeções de DRS e tal, a gente estava aprendendo, e aí o que a gente fez foi botar um pouquinho de trombina, antes dele comer o sangue a gente dava um pouco de trombina para ele, meio que para, entre aspas, que a trombina se ligasse lá ao anticoagulante intestinal, a brasileira ensina, o trabalho que a gente fez com a SIDA, e aí, quando você dá um pouquinho de trombina, o bicho come menos mesmo, então a gente finalizou, quer dizer, finalizou, depois orientou uma dissertação mostrando isso em detalhes, mas fica a ideia aqui, que o intestino realmente também é importante, outro mecanismo que a gente vê que atua no intestino e que interfere na alimentação, uma coisa também que a gente tem muito dado, mas ainda não finalizou, porque a gente não chegou à molécula, é uma atividade agregante, aglutinante de eritrócito, e se ele aglutina, ele come bem, se ele não aglutina, as células ficam em suspensão e aí a viscosidade aparente é maior e ele tem mais dificuldade de bombear. Então, eu queria parar por aqui, já que eu já me estendi bastante e já deu para dar o recado. Então, só para terminar, não vou até o final para mostrar o slide, mas dizer que tanto o endotélio, onde o inseto fica com as peças bucais, no caso do barbeiro, a maior parte do tempo, quanto o seu ambiente intestinal são importantes para que o inseto consiga manter o seu bombeamento, sua frequência da bomba funcionando. Então, era isso que eu queria dizer, agradecer mais uma vez o convite, enfim, e estou aberto para qualquer discussão, qualquer pergunta. Marcos? Sim? Essa última parte tem a ver também da dificuldade de bombear no final? Pode ter a ver com o volume de sangue que já está no interior do inseto? E nisso, chega um ponto que ele vai encostar a parte anterior do intestino no tegumento. Se a gente se fizer um enfiar ali no intestino um capilar para drenar aquilo, então ele vai comer, mas nunca vai se encher. O que acontece? Tem um experimento que trabalhou muito com isso foi o Bennett Clark, tudo na década de 60. O que ele fazia? Ele pintava para o inseto não conseguir plastizar, não conseguir expandir o tegumento. Aí ele comia menos. E tem um experimento que ele faz exatamente isso, só que você falou de uma forma mais... Ele foi mais tosco, ele furou o inseto, aí saiu o sangue, aí ele continuou bombeando. realmente isso acontece, chega um ponto que a pressão que vem de baixo que ele não consegue expandir mais ou já expandiu tudo o que podia e realmente ele explica aquele final. Então o que ele fez? Na hora que ele começou a declinar ele furou o inseto e aí o inseto voltou a bombear um pouco melhor. E outra coisa, essa parte que você falou de botando heparina, botando heparina melhora a alimentação. pessoas que são tratadas com heparina no dia a dia tem diferença na alimentação? Eu acho que tem. Eu sou doido para ver. Outra coisa que eu acho que deve interferir é no diabético. Eu acho que o diabético deve ser pauleira para o inseto comer, porque no diabético você aumenta a agregação eritrocitária, que não é exatamente o que a gente estudou, mas o raciocínio é o mesmo de aglutinar ou não desse aglutinante. Tem várias coisas que a gente é doido para ver, mas a gente não tem nem mão de obra nem know-how para fazer isso. Tem que ter cobalho. Mas é interessante essa ideia. Muito legal os dados. Acho que em termos de um impacto assim, a análise biológica é muito interessante. Eu posso sair daqui e ir para o Zoom? Sim, é, tu pode vir. Vocês querem vir alguma coisa? Sim, fecha a apresentação que fica melhor. Beleza. Para de compartilhar a tela, é isso? Não, tu está compartilhando agora, tu tem que parar de compartilhar a tela. Está ali embaixo, parar? É isso. Não, já parei, já parei. Agora o vídeo não funciona mesmo, não é doideira minha não, cara. outro dia eu participei de um seminário da Sociedade Brasileira de Parasitologia, deu o mesmo problema. Eu não consegui. Eu assisti, fiz pergunta e tu achou que era eu mesmo. Eu fiquei na dúvida, perdão, cara, eu sou meio lesado. Sou meio lesado. É que lá eu faço pergunta pelo YouTube, aí estava o meu, estava, acho que ItacBT só lá. Não, e eu não vejo o YouTube. Eu estou, eu estou no, no Zoom do cara que coordena. Então, bom aqueles seminários, eu estou acompanhando vários deles também. É bom que quando falta ideia para dar aula, né, dar aula assim, não, mas tem uns assuntos que tem a ver com o assunto da aula, não é. Marcos, posso fazer uma pergunta? Toda, gente. se eu souber o que eu vou ver, eu não sei. O máximo que eu posso falar é isso. Vocês chegaram a ver alguma atividade surfactante na saliva? Pensando nessa questão da viscosidade? Eu já passei com você no Arthur Mint, eu estava doido para ver isso, né? Eu acho que, quer dizer, eu acho, a gente até tentou, até peguei o modelo do Imaging que é isso, tanto surfactante como também diminuir a tensão superficial. Que cara, não sei, parece que, aparentemente assim, no olhômetro, pelo menos no caso da tensão superficial, parece que você coloca a saliva, a gota desarma um pouco, mas tem que medir, tem que fazer, e o que a gente precisa é a gente motivado para fazer isso. Infelizmente, a gente não consegue fazer. A gente era feliz e não sabia quando a gente fazia experimento. A única preocupação era experimento, enfim. Entendi. Mas não quisemos, não, mas é uma coisa que seria interessante. E no conteúdo, alguém chegou a medir a viscosidade do conteúdo intestinal? no intestino médio anterior? E comparar com a viscosidade do sangue? Isso aí é uma medida... Na verdade, na verdade, a gente tem coisas indiretas. Porque quando você disseca, é porque eu não cheguei lá, mas a gente secou várias vezes para ver o conteúdo intestinal, para ver o jeito que estava. Quando você disseca, logo depois que ele come, ou está aglutinado, ou está coagulado se você mexeu na coagulação. Mas uma coisa assim, que não mexendo logo depois, deixando mais tempo, que a gente vê é o seguinte, teve um tempo atrás que a gente estava mexendo com hemolinfagia. E aí a gente fazia tudo para que aumentasse a hemolinfagia. A gente pegava o inseto, o ródinos, e botava para o triatoma infesta sugar, que a gente tinha visto no triatoma infesta. E o que a gente fazia? A gente prendia o ródinos, até esquentava um pouquinho para atrair e tal. E o que a gente viu é muito interessante. Quando você põe o ródinos depois de alimentar, e no primeiro dia, não sei precisar quantas horas, ele consegue fazer a cleptoematofagia. Ou seja, ele consegue pegar o sangue que está no intestino médio anterior daquele inseto. Passou, não sei exatamente quantas horas, ele só pega a hemolinfa. Mas a minha ideia é que ele pega a hemolinfa não é porque ele gosta de hemolinfa, é porque está agregado, está numa viscosidade que ele não consegue puxar. Porque a água já saiu, você já tem, né, esses agregados, que não é coagulação. É interessante, quando você pega a agregação por hemoglutinação, se você mexe, se desfaz. Parece que ela está... Quer dizer, tem toda uma teoria que a gente tem, né? Tem que ver. No infestas, ele mostra que tem uma cialidade. Aí, assim, eu vou falar é chute do máximo, chute do chute do chute. Como a gente começou a ver essa aglutinação, a gente achou que essa molécula que faz forma uma fibra elástica que se liga na hemácia, ela distorce a hemácia. Aí a gente pensou assim, pô, quem sabe uma das coisas que ela reconhece na membrana do eritrócito é ácido ciálico. E se depois, né, a cida, a cida e o rote que mostraram a cialidade, que tem várias atividades, mas a gente acha que depois ela removeria todos esses carboidratos, pelo menos, né, os ácidos ciálicos, e aí ficaria como se fosse um ácido ciálico ligado nessa molécula que eu não sei o que é. Poderia ser até uma proteção, por exemplo, anticomplemento, alguma coisa assim, mais ou menos assim, né, muito chutado. Mas aí, essas coisas a gente começa a trabalhar e tal. O que eu achei legal é que tem alguns trabalhos que a gente tem que começar a procurar mostrando atividade ciálica, né, ou neuroimunidade. E é interessante que, teoricamente, o inseto não produz, né, os insetos não produzem, enfim, não tem ácido ciálico e tal, mas é interessante. Mas essas coisas todas são interessantes, mas tem que ser testadas, né, e aí tem que ter muita paciência, porque ver bicho alimentar é chato. Eu gosto do resultado. Tem uma, eu lembro de uma discussão antiga sobre surfactante no intestino, de que eles poderiam ser gerados durante a própria digestão, de que não seriam moléculas, durante a digestão de lipídios, né, de que lipídios parcialmente digeridos poderiam atuar como surfactantes. E aí eu fiquei pensando nisso, porque tem todo aquele trabalho de digestão de lipídios no intestino médio anterior, né, o pessoal, o grupo da Cátia, da Georgia, né, daquelas fosfolipases, das glicerolipases, né, e aí eu fiquei curioso de se haveria algum tipo de conexão entre essas coisas, sabe? Mas isso pode realmente afetar a viscosidade do sangue, quando o sangue chega lá, né, e encontra surfactante, né, se tiver alguma coisa para... Ou seja, é o que você perguntou, basicamente, né, mas a gente nunca fez assim. Mas seria interessante, realmente. Não tem nada que faça papel dos sais biliares no mamífero descrito em inseto, né? Então é... Que eu saiba, não. Que pode ser por aí, né? Sim. Seria... A ideia... Enfim, não pode dizer. Não, se a Georgia ou a Cátia estiverem assistindo, seria legal você ver se os bichos silenciados, né, quando elas silenciam a... Não sei se chegaram a silenciar alguma lipase, ou inibir alguma lipase, se mudaria o padrão de alimentação, mas aí é... É bem mais fácil fazer as medidas experimentais, né? Vocês já testaram experimentalmente o... Alterar a viscosidade do sangue na alimentação artificial e ver se muda o... O comportamento? Isso a gente está fazendo exatamente agora. Porque tem um trabalho bem bacana, né, do Smith, foi inclusive o grupo que começou primeiro a fazer registro de bomba se barial em barbeiro, e ele fez um trabalho que a gente cita o tempo todo, mas não é que é mais. O trabalho é fantástico, é interessante. Mas o mais é porque é um pouco diferente do que a gente vê em vivo. E aí a gente está vendo exatamente isso, só que agora a gente está vendo por imagem, por eletro, para associar as duas coisas para ver se a gente responde. Está muito preliminar, tá? Mas, aparentemente, quando ele está no meio que a viscosidade é constante, que pode ser maior, a gente põe o index Trump para aumentar a viscosidade e tal, parece que ele modula o tamanho da bomba. Ele chega um ótimo para ele. E aí vai o tempo todo. E aí o que o pessoal via nesse trabalho do Schmitt? Ele via que você tinha uma diferença de frequência, isso a gente vê em vivo, mas também a gente acha que é essa modulação que é o tamanho da bomba, que a gente não vê em vivo. Só que em vivo a questão é que a viscosidade fica oscilando o tempo todo. Então o inseto não se adapta e, na verdade, o inseto quer comer mais rápido, mas eu acho que basicamente é oscilação. E em vivo é muito complicado estudar, porque a gente viu que o tamanho do vaso interfere e às vezes você não sabe qual o vaso que ele está comendo. Então às vezes dá um desvio padrão, dá uma raiva entre as que você vai analisar que o desvio padrão é imenso, porque você não sabe. Por isso que a gente começou a delimitar. É legal? É. Esse trabalho que a gente fez de alimentação, que eu mostrei de vaso, a gente fez isso, a gente selecionava exatamente a faixa de vaso para ficar tudo certinho, mas aí dá mais trabalho ainda, mas é legal, não estou dizendo que não seja importante, mas comer a luteria esportiva, cara. Por exemplo, você está vendo lá, a gente viu com o Cláudio, o Marcelo, que o inseto consegue ver, entre aspas, perceber o calor, então ele mesmo de olho tampado ele vai e pica próximo do vaso. quando você põe uma orelha de coelho, põe perto daqueles vasos maiores, esqueci o nome daquele vaso central lá, o inseto vai e quase sempre fica muito próximo, quer dizer, tem vários mecanismos que a gente perde na hora que a gente fixa, quer dizer, todo experimento a gente tem limitações. E por que eu estou falando isso? Quando a gente prende o inseto, ele não tem nada e tal, tem uns que picam e acham o vaso de primeira, entendeu? Então tem uma variação muito grande, essas coisas são circunstanciais também, né? Mas tem que controlar isso tudo, mas a ideia agora é no alimentador e a gente está fazendo no alimentador e na ponta da cauda, na ponta distal e na ponta pical. Num ele tem muito problema de comer e no outro ele come mais fácil para gerar essas diferenças. E estamos vendo tanto a imagem da bomba contraindo como o eletro e a gente vai fazer isso. Então, a ideia que a gente está tendo é uma aluna de mestrado, era um trabalho que estava meio parado porque a gente não sabia analisar a imagem, agora a gente aprendeu a analisar. É engraçado isso porque tem coisa que a gente faz na hora que a gente vai ver pô, mas não deu certo a análise. Aí a gente aprendeu um pouquinho, com essa pandemia, ler um pouquinho que era importante e aí a gente está retomando até para não ter que fazer experimento. então a gente está animado. Uma coisa, como é que funciona a contração, o peristaltismo nesses caras no silenciado, no que agrega, não sei o quê, porque isso é uma outra parte que é meio negligenciada da digestão. Digestão, o pessoal acha que é um saco que fica lá parado, as enzimas chegam, mas o peristaltismo o pessoal não estuda. Teve uma, desculpe que eu sou ruim de nome, uma aluna sua que estava até medindo no tratamento dela, perdão, eu esqueci o que era, mas basicamente, só pegando um pouco essa carona, que todo inseto, esses insetos, todos têm duas bombas, só que em alguns uma bomba é muito maior que a outra e a outra é muito menor. Tem até um trabalho do Cláudio que mostrou isso, isso legal, né, por, qual que é o nome da tese, esqueci o nome, mas enfim, e o barbeiro tem também, né, então elas trabalham mais ou menos essa associação, quando uma fecha a outra abre, mas essa bomba é mais, acredito eu, mais para controle, ela não tem, né, musculatura associada, ela não é muito importante, mas deve ser importante para manter o fluxo, que é uma coisa importante, no bombeamento, de bombas mesmo, né, é questão da inércia, né, se você deixar parar, depois é muito mais difícil você retomar, você gasta muito mais energia, mas nunca foi estudado, assim, o único que eu sei foi aquela sua aluna que estava tentando fazer uma, né, eu não sei exatamente qual que era. Eu estou perguntando porque o que a gente está escrevendo esse trabalho agora, e aí eu estou com esse negócio na cabeça, e aí você está falando e eu estou pensando que de repente... Mas com certeza, por exemplo, Pedro, assim, essa coisa da viscosidade, de tudo, o peristaltismo acaba sendo muito importante dependendo da viscosidade, né, e outra coisa, assim, que também é só observação, mas eu queria até que vocês observassem se é verdade. A gente até estava fazendo isso, mas parou. Por exemplo, você já notou que os insetos hematófilos, de maneira geral, eles têm uma posição de preferência para comer? E é sempre com o intestino para baixo. Então, a gente estava até pegando o barbeiro e botando ele assim, ele de cabeça, né, para baixo, e ele assim, qual que é a ideia? Se isso que a gente está falando, está certo, na hora que o intestino começar a encher, e se você ficar logo ali atrás da bomba, você vai ter, inclusive, decantação, vai ser mais difícil você vencer, né, e a gente ver também que tem inseto que prefere, se você deixar, começar a ser para uma posição com o intestino para baixo. Quer dizer, impressão, a gente tem que medir, né, então, deve ser importante o peristaltismo, né, para você levar esses, para não ficar ali perto, né, da comunicação entre o intestino anterior e o início do intestino médio, e às vezes tem fim, tem bomba, tem fim, é regulado, mas depois que começa a encher, forma uma coluna única de líquido, e aí tem aquilo que a gente está achando, por isso que quando ele está comendo, a gente sempre vê que o início é beleza, mas da metade para lá ele já começa a dar mais problema, que a gente acredita que é quando forma a coluna, né, já está cheio o suficiente, então, a ideia, não sei, a ideia é que seria interessante ele ir empurrando para que, né, você não formasse essa coluna de líquido tão rápido, por isso que eu acho que a posição talvez possa interferir, mas é tudo suposição, enfim, não sei, mas é interessante vocês verem isso. O Marcos, acho que o Adinildo quer fazer uma pergunta, ele está com a mão levantada aí. Claro, e aí, cara, tudo bem? Tudo bacana? Tudo bem? Bacana? Jóia, que gostei. Parabéns aí pelo trabalho aí. Obrigado. Não, é só o que o Genta falou, né, de medir propriedades sufactantes, a gente publicou um trabalho com uma outra, com veneno de formiga, nada a ver, mas tem um equipamento lá na engenharia da UFRJ, o pessoal mede bem isso, aí estabelece bem a questão de propriedades sufactantes, aí a questão é ter gente, né, que possa depois ir lá, mas a força é bem rápido. Pô, legal, é bem fácil, o equipamento é, em 24 horas vai te dar todo o ângulo da bolha, da gota, o quanto você diminui o sanguíneo. Pô, vou depois escrever para você, quero você dar a... Aí eu faço contato lá com vocês da engenharia e o troço é muito rápido, entendeu? A questão é ter essa... Saliva, né? O que você vai querer medir, saliva ou intestino, não sei, conteúdo de intestino, tem que ter um aparato ali para você tirar imediatamente, faz e acabou. Os grafos saem no mesmo dia, né? Aí depois é só analisar. Pô, ótima dica, cara. Obrigado, vou querer sim. Tá bom, então, tá? Só escrever que eu te passo, que eu te dou as contato, tá bom? Tô, falou, obrigado, Edilo. Um abração para você. Um abraço, cara. Marcos, Cida. Oi, Cida. Falei no seu, viu? Várias vezes. Eu ouvi, obrigado. Minha colega de Arturumit, minha colega de Arturumit, né? Estava desesperado, lembra? Não conseguia silenciar, precisava, tinha posto no relatório, aí conversando com você, foi ideia, é o moço, vamos matar o bicho por que caloma. Essas ideias nunca dão certo, impressionante, né, cara? Mas foi legal, abriu um caminho que a gente não tinha visto. Ô, Marcos, antes de eu te fazer uma pergunta, é só esclarecendo que o trabalho da Cialidase, na verdade, o Roti fez com o Sérgio, tá? Esse trabalho, na verdade, eu não participe, não, não, é só para a gente dar os méritos para quem... Não, claro, claro. É porque essa parte está livre e tal, e fazia coxinha, assim, também, né? Tem algumas coisas que a gente fez junto. E eu não sei se eu perdi na sua fala, mas você chegou a ver alguma relação de vasodilatação e da bomba, do bombeamento na hora de sugar? Se você tem mais vasodilatadores, você vai ter uma vasodilatação maior e você tem uma relação direta com a alimentação? Assim, o que a gente vê, é o que eu falo, no começo da alimentação, às vezes, quando ele introduz a peça bucal dentro do vaso, você vê haver uma vasoconstituição. Quando ele começa a comer, claro que não todas, todas as vezes, você começa a ver vasodilatação, que realmente é fundamental, né? Que aquele vaso, a circulação do vaso esteja funcionando. Mas é complicado de ver, por quê? Porque como ele está bombeando, ele está retirando líquido do vaso. Então, o vaso fica oscilando. Então, o que você vê normalmente, quando ele para de sugar, o vaso aumenta, dilata rapidamente. Por quê? Porque ele parou de retirar sangue. Então, o que a gente vê é muito quando ele parou de comer. A gente mede antes, tira foto, mede o diâmetro do vaso, mas durante o bombeamento, ele interfere tanto pela própria retirada de sangue que você vê nitidamente isso, que o vaso fica um pouco mais contraído, porque ele está retirando sangue o tempo todo. Mas a vaso de dilatação é extremamente importante, isso é importante de dizer, porque quando ele não consegue canular o vaso, ele nem começa a comer. Mas entre as espécies, você não vê nenhuma diferença, apesar dessa diferença? Não, tem diferença, tem diferença. Por exemplo, ródinos, geralmente, você vê vaso de dilatação que eu falei, sistêmica e tal. Inclusive, eu não falei, mas se você põe o ródino, dois ou três ródinos só, para comer no dorso do camundongo, isso causa uma vaso de dilatação sistêmica que você consegue ver na orelha. Se você faz isso com a infesta, você não vê nada. É um outro mecanismo e tal, inclusive até triapestino que você está estudando e tal, mas aparentemente um descarreamento e tal. E outra coisa, eu estou meio culpado nisso também, porque na época o modelo não estava totalmente padronizado. O que a gente viu, eu não mostrei, mas tem também, é que a gente é meio queimoso, a gente queria fazer aplicação pela pele, só que a aplicação pela pele gera uma vaso de dilatação que é neurogênica. e isso interferia em todos os resultados. Então, a gente colocou que eu não gostaria, porque eu queria sempre, ah, não, vamos fazer do jeito que o inseto faz, só que a gente não tem uma agulha tão fina igual a peça bucal do inseto. Enquanto a gente não tiver, a gente tem esse viés. agora a gente está fazendo tudo pela veia da cauda, apesar de botar uma quantidade maior e tal, mas ela não dá essa vaso de dilatação neurogênica que, do jeito que a gente estava fazendo com a trepiscina, com a Carla e tal, dava, contaminava um pouco, era difícil você separar a vaso de dilatação da trepiscina do controle, e depois a gente viu isso, que isso acontece. Legal, parabéns, Marcos. Que isso, obrigado aí pela força. Legal. Fala, Pedro. Pronto. Nada. Alguém tem mais perguntas aí? Aqui estamos. Beleza, gente. Queria agradecer. Queria agradecer mais uma vez o convite, esse privilégio de conversar com vocês. Não é arturir, não é comendo uma vieirazinha, mas é bom ficar com vocês. Legal. Muito obrigado. Foi ótimo, Marcos. Obrigado. Obrigado. Parabéns. Tchau. Obrigado. Bom te ver. Tchau. Bom ver você. Marcos. Cruzeiro volta ou não volta para a primeira divisão? Poxa, tá difícil, cara. Meu filho mais velho que é revoltado, cara. Precisa de tempo, precisa de tempo. Nessa pergunta, ele não vai poder discutir muito não. É, cara, é porque, na verdade, eu não nasci aqui. Eu sou mineiro de coração, tenho mais tempo de Minas, mas futebol você aprende quando é moleque. Então, eu sou flamendista, mas eu não posso nem falar do Flamengo perto dele que vai me bater maior que eu. Tá bom. abraço, gente. Tudo de bom. Obrigado. Obrigado. Tchau, gente. Tchau. Parabéns. Tchau. Isso aí. Até mais. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.